Olá pessoas, bem-vindas a mais uma aula portuguesa em 5 minutos com a professora Rosi e hoje dando continuidade ao nosso tema transitividade verbal dentro da grande temática sintaxe e hoje falaremos sobre os verbos de ligação. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o que são verbos de ligação? Eu mostrei na última aula o que eram verbos de noção e verbos de ação. Os verbos de ligação estão ligados aos verbos não significativos, ou seja, são os verbos de noção, tá? E assim, gente, olha, vou explicar de uma forma bem do ensino fundamental. Nós temos alguns verbos que a maioria dos contextos vão mostrar que eles não são significativos, tá? Quais são eles? Então nós temos aí sete verbos principais. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e tornar. Ok? Tá, por que que eu tô falando de ensino bem fundamental? Porque no fundamental, quando a gente tá explicando essas matérias aqui pra galerinha, a gente faz uma molecadinha decorar isso daqui, tá? Pra eles não ficarem confundindo isso com outros verbos de ação. Porque como eu disse, em muitas orações, muitas, esses verbos aqui, eles aparecem com esse sentido não significativo. Mas não significa, gente, que eles sejam não significativos o tempo todo, tá? Um exemplo disso, o verbo ser. Na Bíblia, eu tenho uma frase que é, né, que Deus diz. Eu sou aquele que é, tá? No caso bíblico, esse é aqui, ele é extremamente significativo, tá? Engraçado que o primeiro não é, ele é um verbo de ligação apenas. Mas o segundo, ele é extremamente significativo. Ou seja, o contexto acaba trazendo um novo significado pros verbos. No entanto, como eu disse que a maioria das orações isso não aparece, então eu vou acabar ensinando esse conceito de ensino fundamental. Mas vocês tenham aí consciência e tenham autoridade de entender que dependendo do contexto, isso aqui pode modificar, tá? Então vamos lá. Bom, pensando na maioria, né? Se ele está para amanhecer, ficar, aparecer, continuar, tornar. Tá? Então eles vão ser, geralmente, os chamados verbos de ligação. Tem até uma musiquinha que eu faço com meus meninos. É assim, ó. Pra quem gosta de decorar e depois fica mais fácil pra eu poder fazer um concurso público, por exemplo. É assim, ó. Se ele está para amanhecer, ficar, aparecer, continuar, tornar. Se ele está para amanhecer, ficar, aparecer, continuar, tornar. Outra vez. Se ele está para amanhecer, ficar, aparecer, continuar, tornar. De novo. Se ele está para amanhecer, ficar, aparecer, continuar, tornar. Uh! Tá? Aí, pronto. Bom, vamos lá. Então o que acontece com esses verbos aqui? Então assim, ó. Ela parece cansada. Ou, ela é graciosa. Ou, ela se tornou médica. Ou, ele permanece quieto. Ou, ele está atrasado. Ele ficou aborrecido. Ela continua brava. Então veja só. Montei sete frases dentro daquele contexto que eu falei pra vocês. Que é um contexto de ligação de ideias. Que é um contexto de noções apenas. Olha só. Nessa oração, ela parece cansada? O que eu estou pensando? Eu estou visualizando o cansaço no rosto dela. Não o parecer. Tá? Então assim, o parecer, eu estou dando uma ideia de semelhança e tal. Mas o que eu estou vendo é isso daqui. A graciosidade também. Estou vendo? É como ela é graciosa. Se tornou médica. Então, o que eu estou vendo? Ela lá vestida de jaleco. Não o tornar o quieto. Mesma coisa. Eu estou vendo um menininho na dele. Aqui eu estou vendo uma pessoa chegando esbaforida. Aqui eu estou vendo uma pessoa com cara de brava. E aqui eu estou vendo, assim, brava, chateada. E aqui eu estou vendo a pessoa brava. Tá? Então perceba. O que acontece em todas essas orações? Em todos esses contextos montados aqui pra vocês, esses verbos vão ter o sentido de verbo de ligação. Conforme eu expliquei, eles estão apenas ligando os sujeitos aos seus adjetivos. Aos elementos que acabam dizendo o que cada sujeito aqui é e está. E esses verbos são verbos de ligação. E esses elementos aqui colocados são chamados predicativos do sujeito. Professora, o que isso significa predicativo do sujeito? Deixa eu montar uma outra frase aqui pra vocês. Olha só, num contexto mais líquido. Ela ficou muito chateada com você. Então, olha lá. O que nós teremos aqui colocado pra vocês? Primeiramente, acha o verbo. Cadê o verbo? Ficou. Ah, ok. Olha lá. Ele é um verbo de ação ou noção? De noção. Então, possivelmente, ele é um verbo de ligação. Como que eu sei que ele vai ser um verbo de ligação? Acha o sujeito. E aí, a gente começa a fazer perguntas pro verbo. Quem ficou muito chateada com você? Ela. Então, aqui ó. Pá. Esse aqui é o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Tá, gente? O que é o predicado? O predicado é aquele elemento que se refere ao sujeito. Se refere à informação. Ah, no caso aqui dentro, nós temos. O ficar é um verbo de ligação. Como eu tenho certeza disso? Porque eu vou ter as palavras muito chateada. A de chateada, eu sei que é um adjetivo, é uma qualidade. E tá qualificando quem? Ela. Então, a chateada tá dizendo como ela está. Então, aqui vai ser o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito está dentro do predicado. Tá? Os meus alunos confundem isso com uma coisa. Predicado é toda a parte de fora. Tudo aquilo que se fala do sujeito. Tá? Esse aqui é o predicado. E no caso, vai ser chamado o predicado nominal por se tratar de um verbo de noção. Tá? De um verbo não significativo. Agora, aqui. Voltemos a falar do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um pequeno elemento dentro do predicado que se refere ao sujeito. Por isso que é predicativo. E o com você, professora? Gente, o com você que tá indicando, ó. Companhia. Então, ele vai ter uma outra função sintática do que no futuro eu explico. Entendeu? Então, assim. O que a gente pode entender na primeira aula? Que todas as vezes que eu tiver o verbo de ligação expresso dentro de uma oração, eu vou ter aí um predicativo do sujeito. Porque ele precisa ligar o sujeito e a informação ligada a esse sujeito. Tá? Ah, professora, então são só os sete. Não. Às vezes eu posso ter outros verbos que vão fazer esse papel. Ela anda cansada. Tá? Então, pense num contexto que esteja falando de uma pessoa que todo dia, acaba muito cedo, trabalha, sei lá, 12 horas e volta pra casa no fim do dia, pegando uma condução cheíssima, etc. Então, assim, ela, todos os dias, ela está muito cansada. Então, esse andar aqui não é um verbo de ação, e sim um verbo de noção. Por quê? Ele tá trazendo pra gente um sentido de permanência, de como ela está. Entenderam? Como ela está. Logo, ele também vai fazer o papel de verbo de ligação. Cansada vai ser o predicativo do sujeito, porque está em referência ao sujeito, que é ela. Entenderam? Bom, espero que sim. Espero ver-nos na próxima aula. Até breve. Tchau.